Doutor Flávio, esse foro aqui foi para discutir justamente a questão que as operadoras não estão conseguindo cumprir a 259, o que vai sair daqui? Bom, primeiro foram apontadas várias sugestões, várias situações que estão acontecendo de dificuldades das operadoras e consegui honrar a resolução 259 pelo nível de complexidade da própria resolução em si, pelo número do demissionamento das redes das operadoras, pelo agregar valor a uma consulta médica eletiva em detrimento de uma consulta médica simples e também pelo aumento da demanda de usuários ao sistema de plano de saúde. Então é um acúmulo de dificuldades que tem que ser vencidas paulatinamente. O objetivo principal é o cumprimento de uma resolução normativa e essa é a prerrogativa, nenhum operador vai se afastar nem vai se furtar de fazer. Agora, está se trabalhando para que isso seja feito no mais rápido possível, espaço de tempo, mas as dificuldades estão surgindo e estão sendo, de uma maneira ou de outra, vencidas pelas grandes operadoras. As menores têm um tempo maior de maturação para poder alcançar essa... Elas estão sendo multadas? Ainda não. E a gente espera que a tolerância da própria agência, ela se tenha mesmo com as menores, porque as pequenas é que sofrem um impacto maior de adequação a novas medidas. Não é na velocidade de uma adaptação, não tem um sistema de comunicação e de informática tão hábil, tão grande, com tanta escala, que possa absorver rapidamente como as grandes operadoras. Elas estão vendendo essas que foram suspensas? Não, não. As operadoras não foram suspensas. Foram suspensas as vendas de inúmeros produtos de cada uma dessas operadoras. Produtos a gente fala, planos de saúde. Produtos são planos de saúde registrados na ANS, mas a operadora, às vezes, suspenso produto A, o produto B não estando suspenso, a operadora poderá comercializar o seu produto B. Um exemplo mais simples para que o leitor, o usuário entenda. Se a operadora tem um plano ambulatorial e foi suspenso, ela tem um plano hospitalar e não foi suspenso, ela pode comercializar o seu plano hospitalar. Então, a suspensão foi específica para os produtos de cada operadora envolvida e não uma suspensão de atuação da operadora. Não existe isso já bem explicado à população. E nem de todas as vendas? Nem de todas as vendas dos produtos que não estão numerados. São produtos numerados pela agência. Agora, o senhor elecou consulta eletiva e consulta... Não, consulta eletiva é aquela consulta programada que você agenda e a consulta de urgência é aquela consulta que você se desloca de casa e vai a um pronto-socorro. Então, a consulta eletiva, ela continua acontecendo, as empresas se esforçando para que a agenda obedeça ao aprazamento determinado pela educação 259. Agora, a consulta de urgência é que está causando dificuldade porque está sobrecarregando as emergências. O usuário está deixando de agendar uma consulta, que seria simples, para transformá-la em uma consulta de urgência. Por que ele está fazendo isso? Primeiro, porque é mais prático. Segundo, porque ele passa a ficar protegido a partir do momento que houver uma negativa do atendimento da consulta. E em determinados momentos, ele pode até alegar que a operadora, para que ele não deixe de ser atendido, diga, já que você não conseguiu ajudar seu médico, vá em uma emergência e você vai ser atendido. E não é essa a orientação que são dadas aos operadores para que assim proceda. Quer dizer, o consumidor não está conseguindo marcar uma consulta e vai para a emergência? É isso que está acontecendo? Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes o agendamento, ele não obedece, porque muitas vezes na consulta do consultório médico, quem determina, quem domina a agenda é o médico, não é a operadora. O médico, ele é soberano no agendamento das suas consultas, principalmente no seu consultório particular. Então, muitas vezes o usuário da operadora X quer aquele médico, vai procurar o agendamento, não alcança o doutor fulano que ele quer, aí ele simplesmente não vai deixar de ser atendido, ele vai para uma emergência também. São várias situações, não é uma situação específica, são situações diversas que acontecem. a pergunta aqui. Obrigado.